Oi meus amores, tudo bem? Gente, eu passando aqui rapidinha pra fazer esse vídeo pra vocês do que você não deve fazer com uma garota de programa dentro da boate ou com... principalmente dentro da boate, né? Que o contato é mais direto. E antes de qualquer coisa, gente, eu sempre esqueço, eu acabo fazendo meus vídeos e eu fico tão empolgada de falar as coisas pra vocês que eu acabo não pedindo. Assim, ó, pra você deixar o seu joinha, porque me ajuda bastante, gente, a crescer o canal a que mais pessoas vejam. Eu peço, assim, que se esse vídeo for relevante pra você e tocar no seu coração e você acha que deve deixar o joinha, eu ficaria muito feliz em forma de gratidão. Eu sempre vou fazer mais vídeos, tá bom? Então, bora lá, gente, o tema hoje é não faça isso com uma garota da noite. Bora lá, gente, o trabalho. Entenda aqui. A garota, ela tem a intenção de ir pra trabalhar, né? Pois ela sai da casa dela, ela tem que pagar Uber, ela tem que pagar a despesa dela, ela gastou tempo, energia da casa dela, energia que ela arrumou, o cabelo arrumou. Então, tem tudo um gasto, né? Ela comprou roupas bonitas pra estar mais bonita pra você que frequenta, ela arrumou o cabelo, ela fez maquiagem, gastou maquiagem, gastou perfume. Então, assim, tudo é um tempo, né? E a gente, querendo ou não, a gente usa muito do nosso tempo pra poder satisfazer as outras pessoas, mas eu percebo que as pessoas não valorizam e não prestam atenção no tempo que a garota leva pra pôr uma roupa, escolher uma roupa, se sentir bem, arrumar cabelo, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, se preparar, porque a garota também, ela faz musculação, então já tem um gasto com a musculação pra ter um corpo bacana, muitas delas. Claro que não é uma regra, né, gente? Mas a gente também tem uma alimentação, uma alimentação no qual a gente tenta se alimentar bem pra estar saudável, a gente vai no médico, a gente se consulta, então você entende o tamanho de um gasto de uma garota? Então, assim, tudo isso pra estar bem, né? E o que que acontece dentro de uma boate? Muitos homens hoje vão lá como se lá fosse uma balada, somente isso, e que lá eles vão sempre, como que eu posso dizer, sempre vão tirar uma casquinha da garota. Ah, porque ela tá ali a deriva mesmo, então eu vou tirar uma casquinha. Infelizmente. Isso é uma das coisas que as garotas mais reclamam, você não tem ideia. Lógico, a gente não reclama pros clientes, a gente comenta entre a gente, mulheres. Lembra que a gente sempre tem que estar muito bem, sorriso, feliz, como se nada tivesse acontecendo? Pois é. Então, a gente comenta entre a gente, como é chato, gente, às vezes as pessoas não valorizam, os homens que vão lá, muitos deles não valorizarem o nosso trabalho. Por que eu tô falando isso? Hoje, como eu falei, hoje é uma balada, muitas das vezes os caras só vão lá pra beber, beber e conversar. E não entende que a gente precisa daquilo ali pra sobreviver, pra viver, pra dar um... Pra tudo isso acontecer, né? Pra morar, pra ir pra academia, pra se alimentar bem, pra cuidar da família, pra isso e pra aquilo. A gente precisa desse trabalho. Concorda? A gente não tá ali à toa, porque a gente não tem o que fazer. Entendeu? Então, bora lá. Não faça isso com uma garota da noite. Isso é um... Olha, gente, esse vídeo é especialmente pra você que frequenta a noite, que você sai com garota de programa, que você tenha amizade com garotas, que você está dentro da boate, tá bom? Esse vídeo é pra você. Dicas. Passa pros seus amigos, comentem entre vocês, pra que isso esteja bem colocado na cabeça, tá bom? Dos homens, principalmente, tá? Bora lá. Primeiro, tempo. Perda de tempo. Eu entendo você que quer ir lá tomar uma cerveja, conversar, bater um papo e ir embora. Eu até entendo isso. Mas o que você precisa entender é que o tempo da garota é dinheiro. O tempo que ela tá ali pra trocar uma ideia contigo é o tempo que ela poderia tá fazendo o dinheiro dela. Então, consentize que, por exemplo, se você fez a garota ficar ali com você 30 minutos, uma hora conversando com você porque você tava carente, querendo conversar, e ela se dispôs a dar o tempo dela e o ouvido e a presença dela pra dispor, para disponibilizar a você, não seja egoísta ao ponto de fingir, porque isso, pra mim, muitos deles fingem que não sabem o que acontece, né? Não, ela tá aqui porque gosta. Ela tá também porque está gostando do seu assunto, mas entende que, acima disso, existem que? Gastos que ela gasta. A partir do momento que ela sai de casa que ela tá gastando. Então, não faça isso. Ficou 30 minutos com a garota, tá conversando com você, pega uma nota da sua carteira, dá pra essa garota em forma de agradecimento pra ela estar disponibilizando o tempo dela. porque você, como um bom homem, como um bom frequentador, entende que é o trabalho dela. Então, você pega, abre a sua carteira. Você não gasta com cerveja? Você não gasta com isso? Não gasta com aquilo? Não gasta lá. Pega uma nota da sua carteira, né? Dê pra essa garota. Você não gasta lá 40 reais uma cerveja, 50, não sei? Não sei, tá, gente? Tô chutando. Então, pega uma nota, dê pra ela. Eu garanto a você que não vai fazer falta pra você, mas pra ela vai fazer uma grande diferença. Porque além de ela se sentir extremamente valorizada e... Porque ela vai entender na cabeça dela. Pô, ele entende que aqui é o meu trabalho. Olha que legal, ele me deu uma caixinha. E essa caixinha vai fazer uma diferença até no tratamento. Se você quer ser mais ainda bem tratado, você dando uma caixinha pra ela, eu posso garantir pra você que o seu tratamento vai ser multiplicado em forma de agradecimento. Ela vai dar a você mais satisfação, mais atenção. Tá bom? Essa é uma dica. Então, gente, não faça a garota perder tempo. Não deixe a garota ficar uma hora com você pra depois você falar que você não vai sair com ela, que você não quer. Tá? Não faça isso. Não faça. É muito desgastante pra uma garota. Poxa, eu fiquei com ele duas horas lá conversando e ele não me deu um real. Ah, tá, tá, mas eu dei bebida pra ela. Gente, ela não vive de bebida lá dentro. Ela não ganha comissão pra isso. Se ela ganhasse comissão, ok, beleza. Mas dependendo da boate, pois daquela que eu estou falando, mais uma vez, das boates que eu conheço, que não dão comissão, elas não ganham. Então, vamos lá. Bebida não vai fazer diferença pra ela. O que vai fazer diferença é você se conscientizar, tirar uma nota da sua carteira, e dar pra essa garota. Dê caixinha. Não faça ela perder tempo. Tá? Não tem problema nenhum se você não quiser sair com ela. Seja sincero. Deu dez minutos de relógio que ela tá ali com você. Seja sincero. Gostei de você. Tá aqui, ó. Gostei de você. Fica mais um pouco aqui. Tá? E aí você ficou mais vinte minutos com essa garota. Então, você percebeu, mesmo você dando a caixinha, que você não vai sair com ela, agradece a presença dela e deixa ela trabalhar. Porque hoje, o que eu mais percebo são homens extremamente egoístas. Porque eles querem que os outros homens vejam que as garotas estão com ele. Entendeu? Pega lá meia dúzia de bebida, coloca um tanto de mulher lá no camarote, do lado dele, e ele fica se sentindo o boizão, o bonitão, e esquece que ali não é uma balada. Ali é uma boate, onde as meninas ganham a vida daquela forma. Então, respeite, tenha mais empatia por essas garotas e faça a sua parte. Quero conversar, quero conversar, elas vão conversar, todo mundo conversa, todo mundo gosta, você vai ser bem tratado. E eu posso garantir pra você que a partir do momento que você faça o teste, eu vou desafiar você, faça o teste. Converse com essa garota dez minutos, dispense ela, se você não quiser. Mas se você quiser, fique com ela dez minutos, dê uma caixinha pra ela e perceba como ela vai te tratar depois dessa caixinha. Te garanto que ela vai te tratar assim, ó, vai acender uma luz nela que ela vai te tratar dez vezes melhor, porque ela vai entender que você respeita o trabalho dela. Tá bom? Bora lá. Segunda coisa, que você não faça isso, tá? Não faça isso, porque isso é um saco, tá bom? Iludir. Iludir. Tanto falando que vai sair com ela e na verdade não vai sair, não vai dar nada pra ela, não vai dar um dinheiro pra ela, não vai sair com ela. Não iluda. Não quer, seja sincero, olha, não quero, não tô afim, vou pegar outra. Eu posso te garantir que não vai machucar ela se você falar que você tá afim de outra, tá? Isso não vai magoar ela. O que vai magoar ela é você iludir, falando que vai sair com ela e não sair, tá? E caso isso aconteça, pra que você não crie uma inimizade ou algo do tipo, que insatisfação da garota, porque você não quer ser inimiga de uma garota, não é verdade? Dê uma caixinha pra ela, olha, desculpa fazer você perder o seu tempo, mas tá aqui, uma caixinha pra você, tá? Beijo aí. Outra, terceira coisa, histórias mentirosas, gente, pelo amor de Deus, não faça, não passa vergonha na noite, porque é feio, vou mentir pra você que é feio, as meninas caçoam de você. Posso te garantir que as suas histórias mentirosas, ela vai repassar pra outras garotas e outras garotas não vai passar nem perto de você. E as garotas têm memória fotográfica, tá, meu amor? No outro dia, num mês depois que você foi lá, elas vão lembrar de você e elas não vão chegar nem perto de você. Então, não conte vantagem ou histórias mentirosas, tá bom? Como assim, Tatá? Por exemplo, por exemplo, gente, você tá lá, as garotas tá lá, todo mundo trabalhando, e vem um bonitinho no meio das garotas e começa a falar, ai, porque eu tenho barco, porque eu tenho jato, porque eu sou milionário, porque isso, porque aquilo. Isso é o primeiro que gera a perda de tempo. Isso eu posso te garantir que as minhas vão estar cagando pra você. Desculpa o palavreado, mas elas vão estar assim, aham, hum, que mais? Isso, isso pode gerar lá fora da boate, se você costuma fazer isso lá fora da boate, pode ser que você consiga alguma coisa, mas dentro da boate dificilmente. Primeiro que, pra garota de programa, o valioso está se você tivesse tudo isso compartilhando comigo. Se é só seu, não faz diferença alguma. Mesmo que você proporcione pra ela uma viagem de iate, coisa e tal, não vai continuar fazendo, não vai fazer diferença alguma, e vai continuar sendo a mesma coisa, tá? Então, não conte, por exemplo, histórias mentirosas, que você é milionário, que você é isso, pra poder sobressair e se sentir melhor do que os outros. Primeiro que os grandes milionários não falam que são, então eles não falam nada, até pra própria segurança, pra própria segurança eles não falam nada, tá? Então já começa daí que a gente já sabe quem é rico e quem é pobre, pelo fato da maneira que o rico verdadeiro se comporta. São os extremamente discretos, a ostentação deles, você percebe que não é intencional, é algo deles reservado. Então, não passe vergonha, por favor, você só tá fazendo feio, e amanhã, se você for lá, as meninas vão lembrar de você, não vai olhar nem na sua cara, não vai querer nem chegar perto, vai queimar seu filme, vai ficar feio pra você. Então é uma dica, as meninas dão muita risada de você que inventa história, tá bom? Não inventa história, porque isso cansa e as garotas estão cansadas de ouvir isso o tempo todo, tá? Então isso não vai... Se você acha que esse é um método para convencer uma garota a sair com você de graça, esquece. Não funciona. Se já funcionou, infelizmente pode ser que você tenha pegado uma menina que acabou de entrar na noite, pode ser que sim, ou realmente que ela gostou de você e fala, ah, vou tirar uma casquinha. Mas isso não enche barriga, tá bom? Então, não faça vergonha, tá? Gente, eu falo assim, mas cara, dá um nervoso. Vou falar pra vocês, gente, é cansativo. Sentar com um cara que só fala vantagem e quando você olha, o cara não é nada, você percebe que ele não é nada, só quer contar vantagem. Isso é cansativo, né, gente? É muito cansativo. Então, vira essa chave, seja mais interessante, tá? Interessante para a garota de programa é você ter atitudes que nenhum outro tem. Mostre pra ela que você realmente tem, que você valoriza o trabalho dela, tá? Faça, tenha uma ação, tá? É mais bonito. Ah, menosprezar. Ah, isso é uma coisa que, gente, é passado pra mim. Antigamente, lá quando eu entrei, me incomodava, mas hoje, por exemplo, falar assim, ah, eu não trato você, pode ficar tranquila que eu não vou tratar você como PUT, ah, não vou tratar você como uma garota de programa, eu sei que você é normal, você tem sentimentos. Tipo, fala com a gente, menosprezando, como se a gente fosse o quê? Um animal? Ou uma pessoa ignorante, burra, que não sabe? Então, não faça isso, não menospreze, porque ela pode ser muito mais inteligente que você. Ela pode ter muita mais experiência do que você, embora possa ser que ela tenha um pouco menos idade que você. Mas, por ela ter passado muitas experiências, a vida ensinou ela a ser uma pessoa mais interessante, sendo ela inteligente, tá? Então, não menospreze. Tem muitas que estudam, formadas, enfim, tem N coisas, tá? Então, essa é a quarta, a quinta coisa. Tá. O que eu acho que deveria ser feito por educação, tá, gente? Por educação e ética também. Você tá dentro do ambiente das garotas de programa. Não, não é o seu ambiente, são os nossos. Você está entrando aonde a gente trabalha. Então, tenha no mínimo de educação, né? Por exemplo, você chamar uma menina, não sai pegando nela. Oi. Já vai pegando assim, ó. Oi, 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 oi. Não. Seja educado. Fala, olá. Tudo bem? Vamos conversar um pouco? Você aceita uma bebida? Você não sabe? Às vezes a menina tá ali, tá com sede, às vezes ela só quer água. Mas ela não quer beber água da torneira. Então, ofereça uma bebida. Seja educado. Fica lá. E oferecer uma bebida? Não é oferecer do copo. Isso aqui é horrível, gente. Isso aqui é feio. Ai, quer beber alguma coisa? Ai, eu gostaria. Obrigada. Aí você vai lá e oferece a sua bebida. Ai, gente. Tenha santa paciência. Não, né? Oferece uma bebida. Seja um homem. Não seja um moleque. Ai, por favor, gente. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Quando vejo um povo assim. Ai, meu Deus do céu. Eu quero morrer. Quero morrer de verdade. Vamos lá. Então, ofereça uma bebida, por favor. Chegou no ambiente. Quer conversar com uma garota? Chama. Vem. Vem devagar. Oi, tudo bem? Senta. Vamos conversar. Com o tempo. Oferecer uma bebida. Quer tocar nela? Vai começando por cima. Toca no cabelo. Vai criando um tipo. Não vai direto ao ponto. Porque isso, muitas vezes, vai ofender. Tem algumas garotas que não ligam. Mas tem algumas garotas que não gostam. Entendeu? Respeita. Beleza? Eu já falei da caixinha. Gente, eu quero deixar isso aqui muito bem claro. Deu dez minutos de conversa. Dez minutos. Não faça essa garota perder tempo. Dez minutos. Antigamente era assim, gente. Há uns oito anos atrás, era assim. Dava relógio aqui, ó. Todas as garotas de relógio. Todas. Já tava conversando. Era um sinal pra ele. Quando dava dez minutos, ela olhava no relógio e olhava pra ele. Automaticamente, o homem já falava assim. Olha, eu vou sair com você. Ou eu não vou sair com você. E ela... Entendeu? Então, dez minutos. Conversou com a garota dez minutos. Viu que não é o seu campo. Que não é onde você quer jogar sua bola. Não vai dar gol. Chuta. Deixa aí. Deixa aí. Fala, ó. Muito obrigada. Eu agradeço. Mas, no momento agora, eu não tô afim. Então, ó. Deixa ela aí. Tá? Seja educado. Deu vinte minutos. Caixinha. Caixinha. Vinte minutos. Caixinha. Esquece. Ah, mas ela não tem obrigação de conversar comigo. Então, ela não tem obrigação. Então, o primeiro momento que ela parar pra falar com você, você fala assim. Não, obrigada. Rala. Entendeu? Então, não faça ela perder tempo. Seja homem prático. Seja um homem educado. Um homem que respeita e compreende o trabalho da garota de programa. Estamos ali pra trabalhar. E não somente pra conversar. Se você quer conversar, a gente adora conversar. A gente é ótimo, as ouvintes. Desde que você entenda. Entenda bem o que eu vou te dizer. Respeite o nosso trabalho. Como? Dá uma caixinha. Oferece uma bebida. Seja educado. Tá bom, gente? É isso. Eu tô falando o que eu acho, tá, gente? Não tô... É porque hoje eu vejo, gente, o tanto de homem que vai lá, pega rios de bebida. Às vezes nem oferece pra garota. Às vezes não dá uma caixinha de 50 reais pra garota. Ainda acho muito, sabe? Não dá uma caixinha. Às vezes a garota ficou ali, abraçou ele. Sabe? Fez um carinho. Deu uma atenção maravilhosa pro cara. O cara não ter coragem de dar uma caixinha pra essa garota. A minha opinião seria o seguinte. Na entrada da boate, um programa pago. Independente se ele vai fazer ou não, um programa teria que ser pago. E ele teria que repassar esse programa pra qualquer garota que ele quisesse. Essa seria uma forma de que os homens entendessem que é trabalho. Que a gente depende desse dinheiro. Essa é a minha opinião. Que é uma regra que deveria ter em todas as boates. Entrou um programa pago. O que você vai fazer depois aí já não é problema. Se você quiser fazer duas, três, quatro, cinco vezes com cinco garotas diferentes. Tá tudo bem. Desde que tenha um programa e as garotas tenham a noção que tem um ali. E ela tem a esperança de conseguir. Não ter que ficar ali sendo... Ô gente, olha, vou te falar por mim, gente. Às vezes eu converso com os clientes. Eu sou, nossa, extremamente simpática. Amorosa. Compreensível. Inventou vários conselhos e coisas e tal. O cara tem coragem de falar. Não, tá bom. Tô indo embora agora. Depois de duas horas. Você tá indo embora. Tá, e aí? Nada, gente. Nenhuma caixinha. Nada. Nenhuma satisfação, nada. Pra você... Ah, obrigada, hein. Joguei meu lixo. Tá tudo certo. Vou embora agora. Porra, meu. Vamos ter consciência que boate foi feito pra trabalhar? Vamos curtir? Sim. Desde que você entenda que é um trabalho. Que as mulheres dependem disso. Tá? Beleza? Confio em você. Você é o cara. Então... Você vai ver que depois que você der caixinha pra ela, ou de início, ela vai te tratar assim... Faz o teste. Depois me conta aqui embaixo. Faz um teste. Dá uma caixinha. Uma caixinha pra ela. Ó, pra você tá aqui. Obrigada pela sua companhia. Dá uma caixinha. Eu posso ter... Tipo... Dá certeza pra você que ela vai te tratar assim, ó. Como um príncipe. Como um rei. Se é assim que você quer ser tratada, então começa a dar caixinha. Já separa lá e vai soltando as caixinhas pra você entender. Que às vezes ela vai ter que ser sua amiga. Porque ela vai entender que você teve consideração pelo trabalho dela. E entendeu que ela é um trabalho. Tá bom? É isso. Vamos lá. Com magia. Hum... Que mais, gente? Que mais? Ai, tentando casar. É isso. Ah, uma das coisas que eu já falei é de pegar, tá bom, gente? Não sai pegando assim igual... Pega revista. Não sai pegando assim. Tem garotas que deixam tudo bem. Tem outras que não gostam. Tá? É muito desagradável isso. Vamos ser um pouco mais educados. Né? Ai, gente. Era isso. É um vídeo bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Que é só pra vocês começar a se alinhar, né? Entender o que é um espaço de garota de programa. Que não é só uma balada. Não é só pra beber. E sim pra entender que nós estamos lá pra trabalhar. Tá bom? Ah, uma coisa importante. Gente... 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 Vou falar uma coisa importante. Olha, até esqueci. Não dê preço nas garotas de programa. Não dê preço. Isso é uma coisa muito chata. Você imagina você trabalhando lá no seu trabalho e você fala lá, o seu trabalho é cinco mil reais. É o seu trabalho. E você estudou por isso. Você tá há anos ali de experiência e coisa e tal. E aí alguém chega em você. Ah, é cinco mil o seu trabalho? Ah, eu pago quinhentos. Tá certo? Como é que você vai se sentir impondo? Não, o seu trabalho é cinco mil, mas eu vou pagar quinhentos. Se quiser isso, se não quiser. E aí ela se sente assim. Será que vai? Será que não vai? Ai, meu Deus. E agora? Pô, isso é muito chato, cara. Isso aí... Olha, é uma coisa que é insuportável. Aí muitas das vezes eu falo assim. Eu sou meia grossa às vezes, gente. Porque eu fico realmente incomodada com esse tipo de homem. Se você quer comer picanha no preço do A100, meu amor, vai ser difícil você conseguir. Né? Então é a mesma coisa. Você quer uma Ferrari, mas você tá afim de pagar o preço de um Fusca, dificilmente você vai ter uma Ferrari. Né? Então, seja sincero. Se você não pode pagar, fala assim. Respeite o valor dela. Se ela falou X, é X. Tá bom. Eu entendo. Se eu posso pagar, eu posso. Não, eu não posso pagar isso. Seja humilde. Porque eu vejo muito homem. Ah, isso aí é pouco pra mim. Pouco e não paga. Quer desvalorizar o trabalho da garota? Ah, meu amor. Por favor. Seja homem, né? Então é isso. Não vai... Dificilmente você vai pegar uma Ferrari no preço de um Fusca, tá, meu amor? É só pra você entender. Não coloque preço. Não diminui o preço. Você pode até, de repente, sei lá. Ah, é o 800 reais. Beleza. 800, 900, 1 mil reais. Se você abaixar pra 50 a menos, ok. Agora você... Você pode negociar com ela. Ela fala assim, olha, tem como você... Sei lá, 800. Você fala, tem como fazer 750. Nem pra mim, nem pra você. Pra mim fica um preço bom. Até aí, é aceitável 50 reais. Agora, se você querer tirar 300, 400 do preço da garota, pô... Aí você tá a mais, né? Tipo, é muito chato isso. Tá? Às vezes ela quer entregar pra você um ótimo trabalho, te dá super mega satisfação. E ela não vai. Ela pode até abaixar o preço por causa da necessidade que ela tem. Olha o que eu vou te falar que isso é muito importante. Toda garota, quando ela aceitar... Por exemplo, ela jogou um valor super alto e ela aceitar o seu valor, ela vai entregar pra você merda. Porque ela entendeu que você não valoriza o trabalho dela. Então, ela vai falar assim... Em vez de ela te entregar um puta mega desenvolvimento, que é algo que poderia ser mágico, vai ser extremamente ruim. Vai ser aquele robótico porque você mereceu. Você diminuiu o valor dela. Você diminuiu o valor dela. Tá? Então, se você não quer ser desvalorizado e ser tratado mal, dê a ela até mais, se possível. Se você tem condições, ela falou X, dá 50 a mais. Ela vai te entregar o triplo do que ela ia te entregar. Valorize. Entendeu? Seja o tanto, dê 50 a mais, 30 a mais. Mas ela vai te entregar muito mais do que ela ia te entregar, porque ela entendeu que você valoriza. Tá certo? Então, essa é uma super dica que muitos ignoram. Mas faz uma diferença, meu amor. E quando você voltar, eu posso te garantir que ela nunca vai esquecer de você. Nunca. Você quer ser inesquecível na boate? Faça por onde. Mostra pra ela, primeiro, a educação, o respeito. Ofereça pra ela uma bebida. Dê pra ela uma caixinha. Se ela falou X, dá 50 a mais. Valoriza o trabalho dela. Tá bom? Essa é uma dica boa, hein? Não esquece, porque essa dica vai fazer... Faz o teste uma vez. Se eu estiver falando balela... Ok, pode acontecer de amanhã não gostar de você. Mas faz uma vez. E você vai perceber como que ela vai te tratar. Eu posso te garantir que ela vai te tratar maravilhosamente bem. Porque ela vai entender que você é um homem. Você não é moleque. Tá? Então, é isso, gente. Algumas dicas importantes. Então, meu batom já saiu. Gente, eu tô adorando. Deixa... Ó, larga like aqui. Vou falar igual... Larga os votos aqui. Larga like, like. Se você sentiu no seu coração, dá vários likes aqui. Ó, like, 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 like. Porque isso aqui vai te ajudar a expandir o meu canal. A trazer mais conhecimento sobre essa profissão. Sobre as garotas. Que não somos bichos de sete cabeças. Muito pelo contrário. Estamos aqui abertas a muitas experiências. Que podemos compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. O vídeo de hoje era isso. Não faça isso com uma garota da noite. Porque ela vai te odiar. E se você for lá fazer essas palhaçadas que muitos homens fazem. Ela marca o seu rosto. E fala mal de você pra todas as outras garotas. Queimam o seu filme pra todas as outras garotas. Tá? Isso não é bom. Queimar filme nas garotas. Porque elas... Você sempre vai ser do outro lado. Tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Muito obrigada. Comentem aqui, gente. Deem historinha de vocês pra mim. As histórias. Eu gosto tanto de ver vocês compartilhando. Ou compartilhando também. Participando. Comentando. Comenta bastante. Me dá as suas histórias. Porque se a sua história for extremamente relevante. Eu vou fazer aqui o vídeo. Vai ser ótimo. Tá bom? Vamos compartilhar dessa experiência. Eu tenho certeza que vocês... Muitos homens aqui frequentam a boate. Né? Então, se você frequenta e quer ser um ótimo frequentador. Com um ótimo olhar. E as suas meninas olharem pra você ainda mais. E falar muito bem de você. Segue essas dicas. Dá caixinha. Dá... Oferece uma bebida. Seja educado. Todos esses pontinhos. Dê 50 a mais. Se ela falou X. Dê 50 a mais. Ela vai te tratar muito melhor. Ainda vai falar bem de você. Pra todas as outras. Ainda as meninas vão ficar com inveja. Querendo ficar com você. Quer ser popular na boate? Seja diferente dos outros. Não faça boate de balada. Porque não é. Você quer ir pra balada, amigo? Vai pra balada. Vai curtir na balada. Na boate. Vai com intenções. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Coração da Tatá. E é um prazer. Deixa seu like aqui. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Um beijo. E até a próxima.